Oi galera, eu sou o IBR. Tudo bem? A gente está aqui com uma boiaba para... Para... O Jordi vai tomar banho. O Jordi vai tomar banho na moeba? Sim. Nós vamos enchendo a banheirinha aqui. Sim? Sim. O Jordi... O Jordi... O Jordi? O Jordi. O que você estava fazendo, Jordi? Eu estava sentado no sofá. Mas você estava fazendo o que sentado no sofá, Jordi? Estava. Assistindo TV? Sim. Ou dormindo? Assistindo. Assistindo? Deixa eu ver, Jordi. Você está um verdadeiro porquinho. O que está acontecendo aí, Jordi? Nada. Nada? É. Você não acha que é hora do banho? Uma boiaba. Eu vou tomar banho de boiaba. Você vai tomar banho na moeaba, Jordi? Sim. Eu vou pegar a sua banheira. Olha só. Vamos pegar a banheira do Jordi. Vamos colocar ela aqui. Ele vai tomar banho nessa moeaba aqui? Eu vou colocar então, tá? Jordi? Jordi? Ah, não. O Jordi fugiu. Ah! Chegou o seu porquinho. Você está tentando fugir do banho? Não. Então venha já. Eu vou tomar você, vai. Olha. O Jordi está tomando banho de amoeba. Ei. Olha o Papai Pig. Papai Pig. Papai Pig. Jordi. Você viu, Papai Pig? O Jordi está tomando banho de amoeba. Eu vou ajudar ele a sair. Você vai ajudar ele a sair, Papai Pig? Sim. Mas ele nem tomou banho direito ainda. Olha só. Tem que lavar tudo. Lava tudo, Jordi. Uhul. Yeah. Papai Pig. Papai Pig. Ele vai se afogar, Papai Pig. Está limpinho. Está limpinho. E agora, será que a Peppa também quer tomar um banho na amoeba? Então vamos lá, Peppa. Peppa, vem tomar banho. Conta. Pronto. Eba. Eu adoro banho de amoeba. Eu adoro banho de amoeba. Eba. Eba. Uhul. Adoro. Eba. Quase que ela ficou afogada. Ai, eu gosto muito de amoeba Eu gosto muito de amoeba Afogou? Afogou Ai, Peppa, não pode Peppa, você não pode fazer isso Eu gosto muito de amoeba Vem, George, vem brincar comigo Amoeba, George Peppa Uhul 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 Vocês vão se afogar, isso é muito perigoso Papai Pig, me ajude Me ajude, Papai Pig Para Para Ele foi enfiar o dedo aqui Cadê o George? O George está aqui, ele quer tomar muito banho Vamos lá Ele está sujo Ele está sujo Que? Que? Ai, ai, ai Eu quero tomar de um banho de amoeba Eu quero tomar de um banho de amoeba Um bom, um bom, um bom Um bom, um bom Uhul Essa amoeba é muito legal Peppa Agora, vou sair agora, tá? Agora você tem que sair Enxugar Enxugar, enxugar Ai, não tem toalha Ah, já que é assim Eu vou tomar banho O George foi embora Eu vou tomar banho aqui Iupi Saiu Eu adoro amoeba Com mim, eu ficava aqui Peppa Peppa, Peppa Que bagunça você está fazendo aqui, Peppa Ah, tudo bem, mamãe Ah, tudo bem, mamãe Opa Adoro Eu tenho que sair, Peppa Porque eu tenho que sair, papai Já acabou Ah, tudo bem Já acabou Adoro 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 Oi, oi, Peppa Olha só Eu estou chegando Pode sentar aqui no seu sofá Adoro Ah, mas olha só o que ele fez Que sujeira que ele fez Papai, pede Ele sujou toda a nossa casa com amoeba Ah, não, Olaf Olha a bagunça que você fez por aqui Você sujou tudo Ele sujou tudo, não é mesmo, Rodrigo? Ah, sujou toda a nossa casa Peppa, Peppa, Peppa Sua menininha Me dê um beijinho Dê um beijinho na mamãe Dê Ai, George, beijinho E... Se vocês gostaram do nosso vídeo Clique em gostei E se inscreva No nosso canal Beijos e até mais Tchau, tchau Tchau, tchau